Havia um discípulo de um guru que estava preocupado com o hábito de falar demais. Sempre que encontrava alguém, ele começava a falar sobre o que pensava sobre essa pessoa na frente de seus amigos. Mesmo sem ninguém perguntar, ele dava sua opinião sobre praticamente tudo ao seu redor. Sobre quase todos os estudantes e professores que viviam no ashram. Ele tinha suas próprias opiniões positivas ou negativas, que ele falava diante das pessoas sem pensar. Sempre que outro estudante que vivia no ashram vinha até ele com algum problema, ele começava a dar conselhos sem ouvir a situação completa. Na maioria das vezes, ele falava para os amigos que eles deveriam fazer esse trabalho de uma determinada forma, ou que o trabalho deveria ser feito de outra forma. Qualquer conhecimento incompleto que ele tinha sobre alguma coisa, ele costumava se gabar disso ao falar durante as conversas entre amigos. Se você é novo por aqui e gosta deste tipo de vídeo, se inscreva em nosso canal para se juntar à nossa família e caminharmos juntos pelo trilho da sabedoria. Devido às suas atitudes, nenhum dos estudantes ou professores do ashram o levava a sério. Muitas vezes, seus colegas tentavam se manter afastados, já que ele costumava aconselhá-los sobre tudo. Ninguém queria ser amigo dele. Todos preferiam manter distância. Frequentemente, outros estudantes que viviam no ashram zombavam de suas manias pelas costas. O rapaz também sabia que por falar demais ninguém gostava dele. Ele queria mudar esse hábito, mas, mesmo querendo, não conseguia abandonar a mania de dar sua opinião sobre tudo. Um dia, ele foi até seu guru e contou todos os seus problemas a ele. O guru disse, Filho, fala demais quem acredita que sabe tudo. Aquele que reconhece que sabe muito pouco e que ainda tem muito a aprender, não fala excessivamente nem emite sua opinião sem ser perguntado. Portanto, primeiro livre-se desse orgulho de saber tudo. Neste momento, o discípulo abaixou a cabeça diante do mestre. O guru completou dizendo, Filho, eu não posso eliminar o seu hábito de falar demais em um dia. Você tem que reduzir esse hábito lentamente dentro de si mesmo. Mas eu posso definitivamente te dizer em quais ocasiões você deve permanecer em silêncio para evitar tristeza e problemas. O discípulo concordou com a cabeça, afirmando que estava de acordo com o conselho do guru. Com isso, o guru continuou. Filho, existem cinco ocasiões em que todas as pessoas deveriam manter a boca fechada. Primeiro, quando você sente que ninguém pode compreender seus sentimentos com suas palavras, é nesse momento que você deve permanecer em silêncio. Muitas vezes começamos a compartilhar nossas tristezas e problemas com as pessoas. Mas a verdade é que a maioria das pessoas ao nosso redor não se importa com o que está acontecendo em nossa vida. Cada pessoa se preocupa apenas consigo mesma. Ela só quer falar sobre si mesma. Ela só quer ouvir elogios de si mesma. E não se importa com os problemas de nossa vida. Ela não quer ouvir. Ela pode ouvir sua história triste uma ou duas vezes. Mas depois ela começará a evitar você. Porque ninguém gosta de estar com uma pessoa triste e desamparada. Portanto, nunca compartilhe seus problemas com ninguém. Exceto com alguns amigos próximos e familiares. Que compreendam suas palavras em vez de fazer piadas sobre elas. Em segundo lugar, quando você não sabe o que dizer em uma ocasião específica ou tem apenas conhecimento incompleto sobre o assunto, mesmo nesse caso, é melhor permanecer em silêncio. Pessoas que falam sobre um assunto, mesmo quando tem apenas um conhecimento parcial e incompleto, muitas vezes se tornam alvo de zombaria e ninguém as leva a sério. Apenas alguém com um profundo conhecimento do assunto em questão deveria dar sua opinião. Portanto, não tente convencer as pessoas com base em informações incompletas e fragmentadas que você ouviu por aí. E o guru continuou. Filho, você pode se tornar alguém muito próspero e feliz com quem todos desejam falar e ouvir também. Isso pode ser aprendido facilmente. Basta se autoconhecer. Quando você sabe quem você realmente é, quais são seus valores e crenças, conhece suas metas e propósitos e costuma fazer uma autorreflexão de sua vida, você se tornará muito mais próspero e feliz em todas as áreas de sua vida. Com isso, você será uma pessoa que todos querem ter por perto para conversar e aprender. Por isso, a grande maioria das pessoas hoje vive uma vida triste, infeliz, atormentada por pensamentos do passado, pensando excessivamente, com muito medo e incerteza sobre o seu futuro, pois não conhecem a si mesmo como deveriam. Você só vai conseguir mudar isso a partir do momento que se autoconhecer melhor. Finalizou o guru. Se você quer aprender mais sobre o autoconhecimento, clique no link do primeiro comentário fixado para conhecer nosso manual do autoconhecimento. Em terceiro lugar, disse o guru, quando alguém está falando mal de outra pessoa na sua frente, você deve permanecer em silêncio. Você nunca deve participar de uma conversa negativa desse tipo, pois se ela está falando mal de outra pessoa na sua frente hoje, também falará mal de você para outra pessoa amanhã. Lembre-se que no futuro esta pessoa pode voltar a ser amiga de quem está falando mal hoje. Com isso, irá contar o que você falou sobre ela. Portanto, sempre que alguém falar mal de outra pessoa ou zombar dos erros dela, você deve apenas ouvir. Não deve expressar sua opinião. Se você fizer isso, poderão surgir problemas para você no futuro. O guru continuou. Em quarto lugar, quando alguém grita com você com raiva e ódio e tenta insultá-lo, então, você pode diminuir a raiva e o ódio da outra pessoa ficando em silêncio, e também pode evitar que a situação piore. Quando você não responde à raiva da outra pessoa com raiva, se permanecer em silêncio naquele momento, isso é sentido no coração da pessoa zangada. Quando a raiva diminui, ela se arrepende do seu erro e é mais propensa a pedir desculpas a você pelo erro. E se ela não pedir desculpas, começa a sentir-se culpada por dentro, e então ela pensará muitas vezes antes de ficar com raiva ou odiar você da próxima vez. No entanto, você não deve permanecer em silêncio em todas as situações. Se alguém estiver agindo errado, você deve responder a isso. Porque há pessoas que interpretam nosso silêncio como fraqueza. Este método de permanecer em silêncio durante a raiva é aplicável apenas a familiares, parentes próximos e alguns amigos mais próximos, e não a todas as pessoas. Se você começar a permanecer em silêncio em todas as situações, isso também pode ser mal interpretado. Em quinto lugar, quando alguém está compartilhando com você algum incidente triste ou problema de sua vida, você deve permanecer em silêncio e apenas ouvir suas palavras. A maioria das pessoas nunca teve alguém ouvindo seus problemas sem começar a dar soluções. No entanto, quando alguém compartilha seu problema conosco, ele não espera nenhuma sugestão nossa. Ele só quer que o ouçamos com atenção. Porque quando ouvimos com atenção o problema de alguém, essa pessoa encontra uma paz espiritual. Eles sentem que alguém compreende suas palavras. Na maioria das vezes, quando as pessoas compartilham seus problemas conosco, elas simplesmente querem expressar seu ponto de vista. Elas não desejam que comecemos a dar conselhos, porque já conhecem todos os conselhos que receberiam. A melhor maneira de consolar alguém em tempos difíceis é ouvir cuidadosamente o ponto de vista dessa pessoa. Quando ouvimos atentamente as palavras das pessoas sem interrompê-las e sem dar conselhos, surge um sentimento de respeito e afeto em seus olhos. Parecemos ser pessoas mais sérias, inteligentes e calmas. Portanto, da próxima vez que alguém compartilhar um problema com você, ouça suas palavras com atenção. E a menos que ele peça, não dê nenhum tipo de conselho. O guru disse ainda, lembre-se sempre de uma coisa, quando você fala menos, as pessoas se sentem mais atraídas por quem você é e pelo que você pensa. O discípulo agradeceu ao guru pelos conselhos. O discípulo agora havia entendido as palavras do guru e sob quais circunstâncias ele deveria permanecer em silêncio. Ele também havia aprendido que ao falar menos, poderia recuperar seu prestígio no ashram. Ele agradeceu ao guru e partiu. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Comente se você tem dificuldade de ficar em silêncio ou já aprendeu a fazer isso para melhorar sua vida. E aí E aí E aí